Música 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 Eu acredito em você Ouça-me melhor E este lugar não Teu amor é Teu amor é Amém 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 Você que não quer é Sabe que o que você tem ou não Jesus sempre é bom com você O que você tem ou não Você é diferente do que você Espero que você Ouça agora a expressão de você Espero que você Sinta a qual você vai tocar na sua vida Vamos lá galera Eu acredito em você 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 O que é? 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 É uma glória Incondicional Chega 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 Obrigado.